Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal BC do Crochê. Eu sou a Carla e no passo a passo de hoje eu vou ensinar a fazer esse porta-cartão, mas você pode usar também pra outras finalidades, tá? O passo a passo é bem fácil, você pode usar o fio de sua preferência, tá bom? E a agulha correspondente ao fio que você for usar. Se ficar alguma dúvida é só deixar nos comentários que eu ajudo, tá bom? Então, gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, deixa o seu like se você já gostou da peça de hoje e vamos para o passo a passo. Pra fazer a base aqui, eu já adiantei, mas é muito simples, eu fiz 25 correntinhas mais uma, tá? Então, no total 26 correntinhas, voltei na segunda e fui fazendo um ponto baixo para cada, só isso. Tá? Então, se você quiser que ela fique mais larga, então, você tem que aumentar a quantidade de correntinhas, tá? Então, essa daqui, ó... Tá com 14 centímetros de largura, tá bom? Então, eu fiz 26 correntinhas, voltei na segunda e vim fazendo um ponto baixo para cada e fui seguindo por 16 centímetros, tá? Então, aqui é bem simples, é só ponto baixo. Fez o comprimento desejado, então, se você fizer mais larga, automaticamente você faz maior, tá? Mais comprida. Então, fiz aqui os meus 16 centímetros, agora a gente vai, ó... Aqui vai ser a parte onde a gente vai dobrar para colocar as nossas coisas, tá? Independente do que você for por aqui dentro, tá? Dinheiro, cartão, independente. Então, aqui é a base onde a gente vai colocar as coisas. E agora a gente vai fazer a abinha para fechar, tá? Então, o comprimento aqui, a altura da abinha é a metade desses 16 centímetros que eu fiz aqui, porque automaticamente eu dobro esses 16 centímetros ao meio. Então, eu vou ter que fazer isso aqui, aproximadamente 8 centímetros da minha abinha, tá? Então, eu vou mostrar aqui o motivo que eu vou usar. Então, você fez aqui a quantidade desejada no seu comprimento. Tô aqui na última carreira, então, vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho. Nesse primeiro ponto aqui, vou voltar e vou fazer um ponto baixíssimo. Laçadinha na agulha, vem no próximo e vou fazer um meio ponto alto. No próximo, um ponto baixíssimo. Laçadinha na agulha, no próximo, um meio ponto alto. Então, essa será a sequência que a gente vai trabalhar. Um ponto baixíssimo, laçadinha na agulha, um meio ponto alto. Um ponto baixíssimo e um ponto meio alto. Então, você vai trabalhar carreiras de ida e volta nessa sequência. Um ponto baixíssimo e um meio ponto alto. Então, eu vou adiantar minha carreira aqui e já volto. Finalizei minha carreira com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha, viro o trabalho. Laçadinha na agulha, vou voltar aqui e vou fazer um meio ponto alto. Então, na carreira que você for fazer agora, a próxima carreira, a gente vai inverter. Para cada ponto baixíssimo, a gente vai fazer um meio ponto alto e para cada meio ponto alto, um ponto baixíssimo. Tá? Então, a gente vai inverter. Ó, laçadinha na agulha, venho aqui no primeiro e faço um meio ponto alto. No meu próximo aqui, ó, é o meu meio ponto alto. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Laçadinha, venho aqui, um meio ponto alto. E assim, você segue fazendo. É bem fácil, é uma peça bem rapidinha de fazer, tá, gente? Então, chegou aqui no final, encerra a carreira, vira o trabalho e vai intercalando os pontos. Onde você fez um ponto baixíssimo, faz um meio ponto alto, onde fez um meio ponto alto, um ponto baixíssimo. Tá? E vai ficar um detalhe lindo. Lembrando que, se aqui é a metade do seu trabalho, a sua aba vai ter que ser desse comprimento aqui. Tá bom? Então, eu vou adiantar a minha aqui e já volto. Finalizei as minhas carreiras. Agora, ó, tô com o fio aqui, não vou cortar. Então, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer, vai contornar por toda a peça com ponto baixo. Então, fiz uma correntinha, volto aqui, ó, no meio do ponto. E faço um ponto baixo. Venho aqui no pezinho do ponto. Outro ponto baixo. Então, se você quiser, você pode pegar aqui dentro ou no meio do ponto aqui, ó. É um pouquinho mais demorado, mas eu prefiro fazer dessa forma, porque não fica aqueles buraquinhos, ó. Aí, venho no próximo. Ponto baixo. Aí, eu venho aqui no meio. Opa. Faço um ponto baixo. Ok? Ó. Então, é bem simples. Vou contornar toda a peça. Quando chegar aqui, é a mesma coisa. Um ponto baixo para cada ponto de base. Quando chegar aqui, a gente corta o fio e arremata. E depois, a gente vai montar a peça, tá? Então, vou adiantar a minha aqui e já volto. Finalizei todo o contorno da peça, ó. Então, eu não fiz até o final aqui, tá? Eu vou dar duas opções. Ou você pode fazer tudo, ó. A abinha até chegar aqui no final, ou deixar umas três carreirinhas assim, sem fazer também que fica bom, tá? Então, após fazer toda a carreirinha aqui de ponto baixo, a gente vai unir agora aqui, ó. Você pode virar ela do avesso e costurar com a agulha de tapeceiro, ou eu vou fazer aqui do lado direito mesmo, tá? Com a agulha de crochê. Já dei um nozinho aqui no fio. Então, vou inserir a agulha, ó. Aqui. Eu vou trabalhar pegando só as alcinhas de dentro, tá? E vou trabalhar pontos baixíssimos. Então, vou tirar esse fiozinho daqui. Eu vou deixar ele aqui dentro, ó. Então, você vai inserir pegando a alcinha de dentro. Aí, vem aqui no outro lado e pega a outra. Pega o fio e tira tudo de uma vez. Insere aqui na alcinha de dentro. Vem aqui na outra. Pega o fio e tira tudo de uma vez. Ó, tenho essa alcinha aqui. Venho aqui na do outro lado. Busco o fio e tiro tudo de uma vez. Se você não quiser fazer dessa forma, como eu falei, você pode virar a peça do avesso e costurar... Com a agulha de tapeceiro unindo, passando o fio de um lado e do outro. Deixa eu só puxar esse fiozinho aqui. Ó, e vai ficando assim, fica bem legal, tá? Então, eu vou costurar até aqui. Vou cortar o fio e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá bom? Pra gente unir aqui, tá? Então, eu vou adiantar aqui e já volto. Finalizei os dois lados. Agora, eu vou aproveitar que eu tô com o fio aqui, ó. Não cortei, fiz o meu último pontinho ali. Então, eu vou fazer aqui, ó, só na abinha uma carreirinha de pontos baixíssimos. É opcional, tá? Se você não quiser, não precisa só cortar o fio aqui e tá pronto. Então, ó, eu vou vir aqui e vou fazer pontos baixíssimos. Só pra fazer um contorninho aqui na abinha. Ó, ok? Ó, fica bem bonitinho o contorno, tá vendo? Então, eu aconselho a vocês fazerem, tá? Então, aproveitar que já tá aqui, ó, não precisa nem cortar o fio, já vem e faz. Quando eu chegar aqui, eu vou cortar o fio, esconder as pontinhas e já volto. Finalizei, já fiz os arremates, olha. Então, a peça já está pronta, agora, você pode colocar, eu fiz essa florzinha aqui, ó. Essa florzinha é a mesma que eu fiz no cacto, tá? É a última receita aqui do canal. Então, a única diferença que eu fiz com uma agulha menor, eu fiz com a agulha número 2. E usei o ponto alto alongado pra ela ficar mais compridinha, tá? Mas se você for fazer com uma agulha, um fio mais grosso, você pode seguir a mesma receita que tá lá, tá bom? Colei uma pérola, aí agora eu vou costurar aqui, bem no meio. E pra fechar aqui, caso você não queira, pode deixar assim. E eu vou colocar, você pode colocar esse botão aqui, ó, com imã. Então, você costura uma parte aqui, a outra aqui. E automaticamente você coloca a florzinha bem aqui em cima, assim, ó, pra ficar em cima do botão, tá? Se por acaso você não tiver o botão, não tem problema. Você pode usar velcro, costurar um pedacinho de velcro aqui. A flor, você pode colocar aonde você quiser, não necessariamente aqui, ó. Pode por aqui, tá? Pode colocar outra. Você pode usar um botão também. Você costura o botão aqui e vê mais ou menos aonde você vai colocar a contas carreiras aqui. Quando chegar nesse motivo aqui, você pula, faz duas correntinhas e continua o ponto normal, tá? Você vai deixar a casinha pra pôr o botão. Então, automaticamente, você vem aqui com o botão, costura aqui e o botão vai sair aqui. Tá? Então, eu vou deixar o meu com a florzinha. Ó, ficou bem legal o detalhezinho aqui. De ponto baixíssimo. E tem essa opção aqui, ó, eu vou colocar outra florzinha que eu não fiz. Eu deixei o acabamento só aqui e aqui eu deixei normal o onduladinho aqui do próprio ponto, do motivo que eu fiz, tá? Que é o mesmo. Ok? Bem bonita essa cor, né? Ah, e aqui eu fiz o ponto baixo X, tá? E aqui, ponto baixo normal, então, ó, mesmo fio, mesma agulha, com diferença mínima aqui, assim, ó, um pouquinho menor, porque esse ponto aqui, ele fica mais apertadinho. Tá bom? Então, essa foi a peça de hoje, espero que vocês tenham gostado, como eu falei, você pode fazer do tamanho que você achar melhor ou preferir, tá? Pode pôr dinheiro, cartão, vai, vai de sua preferência, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E muito obrigada por assistir até aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!